Morando com os pais, a gente usa um rolo inteiro de papel pra limpar uma cagada cacá 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 cacá. Morando sozinho, pré-economizar a gente enrola o dedo com um pedaço de papel e enfia no orifício, já sai limpinho e cacá 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 cacá. Morando com os pais. Era um desperdício de creme dental e de água que minha mãe quase enfartava todo dia. Eu fico me perguntando o que eu tinha na cabeça cacá 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 cacá. Morando sozinho. Depois que eu descobri o quanto é caro a conta de água e o creme dental eu parei com isso e tive que economizar. A vida não tá fácil pra ninguém. Morando com os pais. Eu usava shampoo como se não houvesse o amanhã. Era meio tudo por banho e olha que eu sou careca kkkkkkk. Morando sozinho. Hoje dói no bolso e com um pinguinho de shampoo eu consigo até ilustrar minha careca kkkkkkk. Morando com os pais. Eu era conhecido como o louco do todinho. Usava 10 colheres de sopa para tomar um copo de leite. Minha mãe ficava doida kkkkkkk. Morando sozinho. Hoje com o dinheiro que sobra é isso que eu consigo tomar. A situação está brava meus amigos. Sniff, sniff, sniff. Que saudades eu tenho de morar com a mamãe. Morando com os pais. Desodorante eu usava no corpo todo. Era 7 por semana no mínimo. Lá não tinha miséria kkkkkkk. Morando sozinho. Hoje em dia eu passo só um pouquinho de sábado se eu for sair para algum lugar. Se não eu nem passo. Morando com os pais. Era só creme de barbear do bom e do melhor. Esbanjava e fazia barba todo dia. Morando sozinho. Hoje em dia a situação está tão difícil que eu faço a barba com o sabonete. O mesmo que eu tomo banho e lavo o bumbum kkkkkkk não tá fácil. Morando sozinho. Kkkkkkkkkkkkkkk. Você conhece alguém que suja todos os copos da casa e não lava nenhum? Já marca aqui nos comentários. Quando minha mãe chegava em casa e via essa pilha de copo ela corria com a cinta atrás de mim. O bairro todo kkkkkkk. Morando sozinho. Hoje em dia eu uso um copo para tudo, o mesmo copo que eu tomo café, eu bebo água, tomo suco, bebo refrigerante, kkkkkkkkkk. E aí você conhece alguém que fazia ou faz essas coisas na casa da mamãe? Marca ela aqui nos comentários para ver se ela toma vergonha na cara e se toca kkkkk. Valeu galera, um abraço e até a próxima.